Bom dia Leste, Nordeste, Minas, Sobemson! Tchau, silêncio! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora. Jequitinhon, Emucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaca aqui na telinha o show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Eu e você somos parte desse timaço da informação, uma excelente semana pra nós aí, ó! Balanço geral, com o Nicomedes Felício. Ha, ha, ha! Não me abandone, vem comigo! Galo, segunda-feira, 17 de outubro de 2022. E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa supercâmara no Pico da Ibituruna, mostrando aí a região central de GV, né? Ali mostra a Catedral de Santo Antônio. Tá ali a Catedral, ó. É, quem não conhece essa igreja aí, vale a pena, viu? Que arquitetura maravilhosa, né? Na ponta de baixo aqui tá o bairro São Tarcísio. Obrigado pela audiência, São Tarcísio. Tamo junto, tamo junto! Obrigado, GV! Tem também imagens da nossa câmera instalada aqui no prédio da emissora, né? Mostrando sempre em perspectiva o Vila Bretas, esse bairro querido. Vila Bretas mostra um pedacinho também da Vila Rica. Lá ao fundo, eu já contei que mostra o Santo Antônio, o Tinopão. Lá bem no fundão tá o meu carapina. E o céu? O céu tá aí, ó. O céu tá rachando. 33 graus de temperatura. Umidade relativa do ar entre 36% e 99%. É de um extremo ao outro, né? Bastante água. Hidrata a criançada aí, por favor. Nesta edição você vai ver. Vem comigo. Marido ataca companheira a pauladas e é agredido pelo cunhado. Isso em Virgem da Lapa, dos credos. Em Governador Valadares, homem é pré-suspeito de vender medicamentos e traficar drogas. Vamos falar disso aqui. Em Dom Correia, dono de bairro é assassinado de madrugada. E trio suspeito de homicídio é procurado. Daqui a pouco vamos falar disso aqui. E as notícias não param por aí. Tem esporte no BG. Como é que foi o resumo da rodada dos mineiros aí, ô Gabigol? Cruzeiro? Perdeu. Mudou alguma coisa? Muda nada, não. Nada. O Galo? Perdeu. É, o Galo? É, o ano passado eu perguntava aqui. O Galo? O Galo ganhou. É, como é que é? Ai, credo. O Galão ganhou de novo. Aí agora o Galo perdeu. E o América? Perdeu também, dentro de casa. Daqui a pouco tem... E o Corinthians, Jarão? Não teve o jogo não, né? Aí. O Corinthians ficou com medo de jogar hoje, velho. Mandou cancelar o jogo. Hã? Daqui a pouco tem esporte no BG, Jarão. Tem entretenimento e tem sua participação no WhatsApp 9911 1443. Eu espero a sua mensagem de excelente semana, né? Manda bons fluidos pra nós nessa semana que é a mais bela do calendário, né? Daqui uns dias eu conto por quê. Obrigado a você que nos assiste na Fanpage da TV Leste. Tá ela aí, ó. Aqui, ó. facebook.com barra TV Leste. Vai assistir a gente ao vivasso. É, você pode mandar aí pros links das famílias que estão espalhadas aí mundo afora, né? É, tem aqueles grupinhos de família. Coloca aí pra me assistir. Eu sei que tem gente me assistindo lá em Cancun. Que é meu amigo que mora nos Estados Unidos da América. O Andy tá lá em Cancun de férias. Falou, vou te acompanhar hoje de Cancun. Isso aí, manda uma foto. E me humilhe bastante. A você que nos segue no Instagram, muito obrigado. Arroba TV Leste. Vem comigo que tem informação no ar. E o balanço tá cheio, ó.